Prefeitura cede prédio para o IML, isso foi uma polêmica tremenda na cidade de Piracicaba e acho que é legal a gente falar sobre isso também. O IML já estava numa situação que precisaria de uma reforma urgentemente ali no setor, onde estava instalado, ali próximo do zoológico. Fala um pouquinho dessa situação e como é que ela foi solucionada. Essa foto, na verdade, ela traz um pouco da reunião do desfecho. Sim, o prédio já precisava, demandava já uma reforma e aí eles precisariam levar o serviço para outro local. E aí a prefeitura ofereceu um local, porque assim, às vezes, é aquilo que eu falo, a gente entende que o ser humano como um todo é muito ansioso, mas um serviço desse eu não posso colocar em qualquer lugar, ele demanda, tem algumas coisas específicas. Então a prefeitura, assim que soube, tomou conhecimento da necessidade, avaliou quais seriam as possibilidades e aí aqui estavam representantes do Estado que estiveram junto com a gente, fomos até uma unidade de saúde para poder apresentar e aí eles gostaram bastante, tem pequenos ajustes que precisam ser feitos, mas a ideia é que temporariamente, durante o período da reforma no outro prédio, os serviços fiquem aqui. Perfeito, perfeito. Está aí então, envolvendo todos, né?